Este bonitão que aqui está, chegou junto comigo, esbaforido por causa do trânsito. Bom, ele é francês, alia o melhor da cozinha clássica, que você sabe que eu tenho paixão, é a base de tudo, há ingredientes e técnicas contemporâneas. Ele nasceu em Fecamp, na Normandia, lá na França, e desde pequeno ele demonstrou fascínio pela gastronomia e pela história da gastronomia. Trabalhou em diversos restaurantes, hotéis franceses, no Brasil ele está há quase 20 anos, quase 20. Passou por casas e redes hoteleiras do Rio, aqui em São Paulo, assinou jantares maravilhosos em festas particulares, formando assim a sua clientela fiel, antes de abrir o seu próprio restaurante, o La Mitié. Hoje nós vamos degustar o melhor da gastronomia clássica, preparada pelo chefe Ian Corderon. Boa noite, querido. Como vai você? Sumiu. Que bom te ver. Obrigado. Tá bom, meu irmão. Tudo bem? Bem, Antoine? Ótimo. Aqui, hoje a gente vai se divertir muito, eu vou até explicar porquê. Já sei até do que você vai fazer, mas depois eu tenho que falar, que eu não posso dizer antes. Eu quero falar então do La Mitié, que é muito elogiado pela crítica, e tem pratos que são muito pedidos. E eu queria que você me dissesse quais são. Não, La Mitié, de verdade, é um restaurante, um bistrô francês clássico, assim, bem tradicional, assim, no modo de ser, no modo de ver, assim, da própria tradição francesa mesmo. E aí, o prato, assim, obviamente, assim, é o rei, assim, é o famoso confit de pato, assim. Maravilhoso. E assim, aquele, assim, é o rei, é o pato da França, assim, é o confit, desde cem, assim, é a estrela dele, assim. A estrela é o confit de Canaá. É o confit de pato, isso aí, de Canaá. E aí, a sobremesa, obviamente, que é a Tartatã, que é uma sobremesa da minha região. Amor perdidamente, é. É, que é assim, que eu, de verdade, eu fui criado, eu nasci na Normandie, mas fui criado no Vale do Loire. E aí, a Tartatã, ela vem do Vale do Loire, vai ser das irmãs Tartã. Então, pra ter, vem aqui hoje em dia pra te oferecer esse prato maravilhoso. Oh, meu Deus do céu, sabe que o Loire, ele agora estão descobrindo algumas coisas interessantes de lá, uma Sancerre, estão descobrindo agora também aqueles puifumes que eu acho maravilhoso, que são as Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc, é, na nossa terra, Sauvignon Blanc. Agora tem um Sauvignon Blanc maravilhoso na Nova Zelândia. Você sabia disso? Não. Deslumbrante. Mas, a sepa original, lá está no Loire. Não, é, no Vale do Loire, realmente, assim, se você quer provar um Sauvignon Blanc de verdade, vocês vão lá, vocês vão conhecer um pouquinho a cidade pequena, vocês vão provar, assim, um Sauvignon Blanc daqueles mesmos, assim, daqueles de verdade, assim. Isso, isso. Bom, então, hoje o nosso jantar será, estou vendo aqui um Domi Glace, mas... Não, Domi Glace, assim, é um muro, assim, um pouquinho, assim, de uma viagem que eu fiz pelo Marroque, assim, que eu puxei, assim, um pouquinho de Domi Glace, com um pouquinho de especializar, tem um pouquinho de açafrão, outro, um pouquinho de cœur, aí um pouquinho de mel, eu queria um muro, assim, que acompanha bem o pato. Olha que coisa linda, estava no ar, viu? Eu vou dizer uma coisa, é um dos meus pratos prediletos, porque, olha, pode falar o que você quiser, o que você quiser, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza, Ian, não existe, não existe, para um bom cozinheiro, não existe para um chefe, uma origem que não seja um Sene Cozine Francese, não tem jeito. É a base de tudo. Então, os caras, você só gosta disso? Não é que eu gosto disso, é a base, aprendi a cozinhar fazendo isso. Depois, você pode variar, fazer o que você quiser, mas se você não souber, é um Sene Cozine Francese, até adicionar uma cozinha francesa, tchau. Tem a base, mas existe produto também, por exemplo, você viu? Ah, sim, claro. Com um bom francês, o que eu gosto? Perê de mandioquinha. Perê de mandioquinha. É mandioquinha. É mandioquinha. Típica brasileira, assim, que é um produto que todos os franceses, você sabe muito bem disso, que você conhece tudo. Nossa, aqui, a gente tem cozinha francesa. E a mandioquinha, realmente, assim, junto com canava, realmente, ela faz parte, assim, da nossa. Agora, eu amo molecagem, porque tartatã é uma paixão. Eu acho, talvez seja uma das mais emblemáticas sobremesas que já criaram. Eu amo tartatã, como amo um canalzinho, como aquele ali, olha que coisa linda. Ainda mais confitado. Socorro. É confitado durante mais de 4 horas e meia, até 5 horas, para poupar gordura, temperado. É uma paixão que demora, assim, mais de 24 horas para ser preparado. É só com muito carinho. Sem dúvida nenhuma. E carinho você teve também aqui para escolher esse. Mas eu vou falar antes aqui, ó. Se você quiser estar com o Ian, você vai ter que ir lá no Amityê, que fica na Manuel Guedes, 233, no Itaim Bibi. De novo, Manuel Guedes, 233, no Itaim Bibi. O telefone lá é 3078-5919. 3078-5919. Sempre deixando claro para você, bonitinha, que o moço é comprometido e esse telefone é comercial. Tá certo?